E aí, rapá! Como é que tu tá? O vídeo de hoje é um vídeo muito, muito especial. Hoje nós vamos falar sobre várias funcionalidades de Chrono Trigger que poucas pessoas mexem e muito menos gente ainda usa. Seja lá se você é um jogador mais ocasional, mais noob ou um grande profissional de Chrono Trigger, eu tenho certeza que esse vídeo vai surpreender você. A primeira coisa realmente útil que você pode mexer nas opções é a velocidade. Mas que velocidade? Várias das velocidades. Primeiro, a velocidade das batalhas. E isso te ajuda demais. Se você não tá muito habituado a jogar JRPG, não tá habituado a jogar esses jogos com batalha de menu, barrinha, setinha ali pra acertar os inimigos, um monte de opções de ataques, técnicas, itens. Uma coisa que vai facilitar muito a sua vida é aumentar isso aqui, ó. Você entra no menu do jogo. Aqui, ó, são as opções. Bota um tracinho pra direita e voilá! A velocidade da batalha. Presta atenção que diferente do senso comum, aqui quanto maior o número, mais lenta vai ser a batalha. Número maior aqui, menor a velocidade da batalha. Então, se por acaso você já jogou Chrono Trig, mas teve muita dificuldade em alguma parte, em alguma batalha específica, um boss, sei lá, seja qual for o motivo, diminui a velocidade da batalha. Coloca no 6, no 7 ou no 8. Especialmente nos chefes. Porque, né, olha que interessante. Você pode mexer isso a qualquer momento. Você pode, por exemplo, aumentar a velocidade das batalhas em batalhas normais, que você já tá acostumado, e depois diminui a velocidade nos chefes. Outra coisa legal que pode te ajudar muito é mexer na velocidade das mensagens da batalha. Mas, pra que isso? Muita gente usa jogos de videogame pra aprender idioma. Eu mesmo, quando criança, aprendi muito inglês jogando RPG. E nas batalhas surgem mensagens muito importantes pro jogo. Hoje mesmo eu tenho como hobby estudar japonês. E quando eu tô jogando Chrono Trigger em japonês, eu diminuo a velocidade das mensagens de batalha. Porque daí eu posso, enquanto tô jogando, ir lendo todas as mensagens e ir aprendendo e estudando japonês. Pra ir me acostumando com os significados dessas palavras. O lugar que você muda a velocidade das mensagens de batalha é esse aqui. A segunda linha. A mesma coisa pro que eu falei agora há pouco, vale pra cá. Você também pode aumentar e diminuir a velocidade das mensagens a hora que você quiser. E quanto maior o número, menor a velocidade. Quanto mais pra direita, mais lento. Quanto mais pra esquerda, mais rápido. Vamos continuar daqui. Apertando uma vezinha pra baixo, você vem pras opções de cores do menu. Pode parecer uma escolha só estética, as cores do menu. Mas eu usava isso pra facilitar e organizar muito a minha vida. Como o Chrono Trigger tem o tal do New Game Mais, como é que eu iria saber qual run minha era de qual save? Como é que eu vou saber se isso aqui é da terceira vez que eu joguei, ou da sexta vez que eu joguei, da quinta vez que eu joguei? Eu usava uma cor diferente. Então eu gostava de fazer a minha primeira run com a cor cinza. Se fosse a minha segunda run no New Game Mais, o primeiro no New Game Mais, eu colocava uma outra cor. Inclusive pra ficar fácil, você pode usar simplesmente essa ordem da cor que já vem no jogo. Com isso, só de você entrar na tela de save, você já sabe super rápido qual run é cada um desses savezinhos. Você não precisa nem abrir o teu save porque ele já é da cor. Ali mesmo no menu ele mostra a cor. Maneiro, né? Vamos pra próxima opção e essa aqui é bem legal, viu? Muito pouca gente mexe nas opções de visualização do menu de batalha. E isso aqui é super útil. Por padrão na versão do Super Nintendo, o menu de batalha vem no número 1. E o que que é isso? É a opção de aparecer na tela o seu HP atual, ao lado o seu MP atual e ao lado a barrinha de ATB. É uma ótima visualização, mas tem outras opções interessantes dependendo do seu estilo de jogo. E principalmente do seu momento. A outra opção, ou melhor, a opção 0, ela deixa o seu menu desse jeito, com o HP atual e também o HP máximo, além do MP atual. Isso aqui é legal especialmente quando você tá usando um save antigo que você não lembra muito bem qual que é o HP máximo do seu personagem. A desvantagem é que a sua barra de ATB não vai aparecer. A última opção, que é a número 2, é a mais inútil, né? É ó, porque ela só muda a disposição do nome do personagem pra ficar no lado direito. A próxima opção é pra personalizar controle. E isso é especialmente legal se você estiver acostumado com os novos padrões de confirma e cancela. Especialmente no Playstation. Pra quem não sabe, antigamente, os jogos japoneses de Playstation tinham um padrão de confirmar e cancelar, e os jogos americanos tinham outro. Ou seja, o mesmo jogo, se você jogava a versão japonesa ou a versão americana, o botão de confirmar e de cancelar era diferente. Hoje em dia, os jogos do Playstation todos confirma com o botão X, normalmente, né? E cancela com o botão Círculo. E como o Círculo fica onde o A ficava no Super Nintendo, toda vez que você quer confirmar, você pode acabar cancelando sem querer. Se você tá acostumado assim, pode mexer à vontade aqui. Fora pra outras situações muito específicas, por exemplo, tem um glitch pra um boss específico do Chrono Trigger que pra você pular ele, você precisa mexer na configuração do seu controle. A próxima opção serve pra você ligar ou desligar as explicações técnicas nas batalhas. Se você ligar, aparece aqui, por exemplo, o que essa magia faz. Ou o que esse item faz. Se você atirar, não aparece nada. Agora, na coluna esquerda, a configuração pro jogo mono ou estéreo. O que pode, eu sei, parecer bobeira. Ah, vou jogar estéreo, lógico. Na verdade, não. Primeiro que, na época, muitos televisores não eram estéreo. Tinha vários televisores que eram mono. E também tem alguns monitores de computador que são mono. E não sei se você tá ligado, mas como rola o famoso pan, às vezes um barulho tá do lado esquerdo, um barulho do lado direito, se você botar som estéreo num equipamento que seja mono, alguns barulhos simplesmente vão desaparecer. E também, se uma das caixas de sonsua tiver com problema, isso é muito corriqueiro. Às vezes, uma caixa tá mais estourada que a outra, uma caixa tá com mais sensibilidade que a outra. Então, nem sempre, necessariamente, botar em estéreo vai ser mais legal. Tem casos específicos. Aqui na espadinha, o modo ativo e o wait. Porque, né, você escolhe logo no início do jogo o modo que você quer a batalha, mas você pode mudar isso na hora que você quiser. Basicamente, no modo ativo, quando você tá na batalha e entra no submenu de item ou de magia, o inimigo não vai te esperar. A barrinha de ATB deles vai continuar correndo. Você não enxerga a barrinha de velocidade e a barrinha de ATB do seu inimigo, mas ela existe. Já no modo wait, entrou no menu de magia ou de item pra escolher uma ação, eles vão te esperar sair do menu, pra só, então, a barrinha deles continuar correndo. A opção save menu cursor é pro jogo lembrar onde você tava no menu quando você sair dele. É legal deixar ligado se você é uma pessoa que fica entrando e saindo do menu o tempo todo. A próxima opção é pra se você quer ou não que o jogo deixe engatilhado a sua última ação da batalha. Cara, isso agiliza muito o seu jogo. Explicando melhor, se você deixar ligada a opção save battle cursor, o jogo sempre vai lembrar se a última ação do seu personagem foi usar um ataque, usar uma magia ou usar um item. Ele não vai lembrar necessariamente qual foi o item que você usou ou a magia, mas ele vai lembrar que foi um ataque, uma magia ou um item. Essa opção também habilita uma coisa muito legal, que é o ataque do jogo usando o botão Y. Eee, lagar, peraí, peraí. Interrompe esse vídeo aqui pra falar uma coisa. Eu ando jogando o meu PC com controle de Xbox e todo jogador de Super Nintendo que depois fica usando muito controle de Xbox começa a embananar a cabeça com X, Y, B e A. Por quê? Porque o controle é exatamente o contrário do controle de Super Nintendo. Então dessa parte aqui até no final do vídeo, toda vez que eu falar o botão Y, na verdade era o botão X. E eu vou corrigir na tela, você pode ficar tranquilo. Volta pro vídeo. Se você deixar ligada a opção Save Battle Cursor, o jogo sempre vai lembrar se a última ação do seu personagem foi usar um ataque, usar uma magia ou usar um item. Ele não vai lembrar necessariamente qual foi o item que você usou ou a magia, mas ele vai lembrar que foi um ataque, uma magia ou um item. Essa opção também habilita uma coisa muito legal, que é o ataque do jogo usando o botão Y, que casa muito bem com a última das opções que a gente vai explicar aqui hoje, que é o Save Skill Item Cursor. Nele, quando você tiver usado uma técnica de um personagem, no seu próximo turno, quando você entrar em técnica, ela já vai direto pra essa última que você usou. E a mesma coisa vale pros itens. Se no último turno, o Crono usou um Midi Tonic, a próxima vez que ele jogar, entrou no item, já vai direto pro Midi Tonic. E habilitando essas duas últimas opções ao mesmo tempo, você consegue ficar repetindo a última magia o tempo todo, e quando quiser dar um ataque, sem que o jogo esqueça da última magia, é só atacar usando o botão Y. Você entendeu o quanto que isso é maravilhoso? Porque aí você consegue atacar, aí no próximo turno você vai dar uma magia, no outro turno você ataca com o Y, porque no próximo turno você pode escolher o Y pra ataque, ou o A pra ir direto na magia. A sua magia não vai ser esquecida por causa de um último ataque seu, porque você não atacou com o A, você atacou com o Laiolê. Isso agiliza muito as batalhas do jogo, e é útil especialmente contra os chefes. Sobre o glitch que eu comentei de você pular um boss alterando os botões do controle, eu recomendo você assistir esse vídeo, que explica direitinho como fazer isso. Eu vou deixar o link dele no comentário fixado aqui do vídeo. E se você ainda tem dúvidas sobre a velocidade do ataque dos personagens, tem um vídeo super explicativo aqui no canal, que eu também vou deixar o link pra você. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, se ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. O meu nome é Saulo Raikal, eu vou ficando por aqui, você fica por aí, hein? Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho